Fala galera, Timão Online, dessa vez com a análise de Fúrias Femininas, um filme vietnamita de ação e aventura da Netflix. E a história desse filme se passa antes da história do filme Fúria Feminina de 2019. E nesse filme vamos acompanhar a história de três mulheres que irão se unir para acabar com um grupo criminoso que comanda o crime em Saigon, na década de 90. E galera, esse filme aqui é muito maior do que o Fúria Feminina, mas ainda assim é um filme bem ok. Tem uma ótima ação, tem uma história legalzinha, tem personagens ok, mas o filme não consegue sair muito disso. O filme é um filme ok, um filme para se assistir quando não tiver nada melhor para fazer. Basicamente esse filme aqui é aquele tipo de filme que tu só se senta e assiste sem pensar muito. Porque tem ótimas lutas, tem uma ação incrível. A história é ok, é uma história fraca, mas ela consegue convencer. Os personagens são bem mais ou menos. Tem um ou outro personagem bom, o resto é muito personagem genérico. Mas galera, é aquilo. Não tem nada para fazer, assiste porque vale a pena. É uma ótima ação. Ótimas cenas de luta, muita morte, muito sangue, muita violência. Se gosta de ação com certeza irá gostar do filme. E é muito melhor que o filme anterior também. Então galera, vale a pena assistir, mas não vão com expectativas. É um filme ok, um filme para passar o tempo. Mas bom é a minha opinião e a de vocês. Já assistiram o filme? Comenta aqui embaixo o que acharam. Se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. E é isso galera, valeu, falou.